Olá pessoal, como vocês sabem eu gosto de sempre estar postando vídeos aqui no canal mostrando para vocês comportamentos adversos nas abelhas nativas e olha esse tipo de comportamento, o que acontece quando você faz uma divisão onde você não coloca operárias velhas, somente operárias novas dentro da divisão, acontece justamente isso as operárias não tem reação nenhuma para matar as princesas e aí o que acontece, as princesas é que precisam degladear umas com as outras para determinar quem vai assumir a colônia e o que é interessante nisso, porque às vezes acaba acontecendo de dar empate nessas colônias e quando isso ocorre acaba ficando duas princesas fecundadas dentro da caixa e logo em seguida se tornam rainhas e ficam às vezes duas rainhas fazendo postura às vezes uma rainha faz postura e a outra não faz é apenas uma que faz a postura, apesar de serem duas e se você tirar uma rainha e colocar dentro de outra caixa para dividir o enxame também não dá certo, as operárias matam é muito interessante esse tipo de comportamento que acontece nas abelhas então você está vendo aqui uma princesa de melipona fasciculata com précipes e que é a famosa tiúba, urussu cinzenta eu chamo essa daqui de urussu cinzenta mas porque não é mais a tiúba do Maranhão é um cruzamento de espécies do Maranhão em Tocantins que acabaram resultando nessa espécie aqui no Ceará e aí por consequência nós temos uma abelha altamente adaptada ao clima ao estado, a florada, a mata nativa uma abelha que se adaptou muito bem e hoje faz parte do nosso estado foi introduzida, mas hoje faz parte e aí eu estou mostrando para vocês aqui esse comportamento delas existem ao todo aqui pelo que eu contei quatro princesas aqui na colônia e elas ficam tentando ganhar espaço ganhar mérito dentro da colônia e elas fazem isso usando seus anteres para liberar a sua forma de conversação elas conversam através dos anteres e dos batimentos de asas as anteras praticamente é o paladar é o olfato é a visão dentro da caixa porque as abelhas não enxergam no escuro elas apenas se baseiam pelas suas anteras então elas têm um olfato muito apurado tanto o olfato quanto a audição então elas captam a questão da audição através de vibrações que os sons provocam e aí elas conseguem captar essas vibrações com suas anteras e aí dessa forma elas conseguem ouvir é muito interessante os comportamentos aqui tem outra tem outra princesa aqui todas elas estão com o abdome avantajado para simular uma forma de poder dentro da caixa para demonstrar que é uma abelha que merece estar dominando debaixo do disco tem uma princesa que está mais ativa quando as outras descem ela volta para correr já tentando determinar ali o território dela então eu queria passar esse registro para vocês ok já são anos observando a abelha tiúba trabalhando com ela acompanhando comportamento desenvolvimento é uma abelha fantástica uma abelha muito resistente uma abelha muito bonita também grande e é uma ótima produtora tanto de mel quanto de pólen faz muita postura o enxame cresce bastante eu queria passar esse registro aqui para vocês elas agora se aquietaram não estão mais degladiando mas elas estavam degladiando bastante aqui como é que funciona essa gladiação delas elas ficam ali colocando as anteras uma na outra as princesas depois as avantagem bastante o abdômen e elas fazem uma movimentação com o abdômen com a barriguinha delas como se fosse ferroar a outra princesa responderam e ficam como se fosse ferroar a outra princesa uma na outra você dá uma ferroada e isso é muito interessante é engraçado de se ver eu queria passar esse registro aí para vocês valeu galera e você que tem acompanhado os vídeos no canal e ainda não é inscrito no canal você pode estar se inscrevendo aí e para estar sempre acompanhando nossos vídeos você já ativa o sininho que toda vez que eu postar um vídeo você já vai ser notificado aí no seu celular ou no seu notebook no seu pc ou no tablet você já vai ficar recebendo a notificação ok fica esse registro bonito aí para você se você gostou desse registro você já deixa o seu like ok e conto com o apoio de todos tem muito vídeo bacana aí no canal tem mais de 60 vídeos se eu não me engano então é isso aí galera vou te abraçar aí para todo mundo fiquem aí com essas com essas imagens lá vão elas degradadas de novo ó é assim que elas empoderam para tentar derrubar a outra olha olha que interessante ó essa é a forma delas dizer esse lugar é meu eu que estou dominando você vai ter que sair não tem espaço para outra não eu que domino aqui o local então elas tem esse comportamento beleza enquanto isso as operárias não tomam partido porque são operárias novas mas a partir do momento que uma ganhar aí o o serviço das outras as outras automaticamente vão sair matando as outras princesas que que não conseguiram dominar a caixa beleza forte abraço para todo mundo aí tudo de bom para vocês fui tudo de bom para vocês tudo de bom para vocês